A CIDADE NO BRASIL A primeira reflexão de hoje é sobre o amor. Gustavo, após o primeiro encontro, geralmente fico à espera do contacto da outra pessoa. Valerá esta espera à pena? Esperar é a coisa mais ridícula que o Sr. Amor pode fazer. Porque esperar não dá é nada. Esperar por alguém é negligenciar o tempo todo, desde este momento, até ao momento em que essa pessoa pode chegar ou não. Tu nem controlas isso. Portanto, é o pior dos dois mundos. Além da vida passar por ti e tu não viveres porque estás à espera, aqui à frente nada te garante que essa pessoa venha. Portanto, esperar é absolutamente ridículo. Esta questão de esperar por alguma coisa, de depositar expectativas lá à frente, vai negligenciar-te todo o teu presente porque vai estar focado num tempo que é uma profunda ilusão. Ele não existe. Tu não sabes o que é que vai acontecer amanhã ou daqui a bocadinho quando esta entrevista acabar. Certo. E se essa pessoa for o amor da nossa vida? O amor da tua vida és tu. És tu. Claro que tu precisas de alguém, não dependes. Precisas de alguém que vai enriquecer esse amor. Que vai aperfeiçoar esse amor. Uma mulher, uma casa, um filho, um familiar, um amigo. Claro, uma paixão por um trabalho, por um hobby. Isso enriquece-me tudo. Mas eu não dependo de nada disso. Eu dependo de mim. Eu sou o amor da minha vida. Eu não dependo de nada disso. Mas enriquece-me tudo. É isso, Gustavo. O amor da minha vida sou eu. Mas então, na sequência desta conversação, achas que vale a pena acreditar em almas gêmeas? Claro, acredito. Tudo em tudo o que seja almas, eu acredito. As almas gêmeas, eu tenho um livro escrito também sobre almas gêmeas, chamado Os Laços Que Nos Unem. Eu sinto que são aquelas pessoas que nós encontramos aqui, cuja identificação é automaticamente mágica. Há uma sintonia, há uma identificação de valores, de princípios. Às vezes nem é preciso dizer nada. Basta olharmos e, por fim, carasso, eu conheço esta gente de algum lado. Eu conheço esta pessoa de algum lado. Então, para terminar, fica uma breve reflexão sobre a violência doméstica. Boa noite e até amanhã. As pessoas depositam expectativas, certezas, de que vai acontecer aquilo. Resultado não acontece, porrada e merecem.